Agora vamos fazer isso usando fórmula com referência absoluta, aquela que tem cifrão. Acompanha de novo aí o passo a passo na construção da fórmula com referência absoluta. Igual, mesmo exemplo, cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1. Então, esta fórmula é uma fórmula contendo referências absolutas. Observa, cifrão A, cifrão 1 é uma referência absoluta, tem cifrão para coluna e tem cifrão para linha. E esta cifrão B, cifrão 1 também é uma referência absoluta, tem cifrão para coluna e tem cifrão para linha. Quando a fórmula contém referências absolutas, tu já sabe que ela não se altera, a fórmula fica igual, tanto quanto usa o comando copiar e colar e também quanto usa a alça de preenchimento. Tu clica e arrasta e a fórmula vai permanecer a mesma. Vamos observar na prática então. Vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse na alça de preenchimento e arrastar para baixo. Pronto, observa, permaneceu o mesmo 3. Repetindo a operação, vou clicar aqui na célula C1, clicar na alça de preenchimento e arrastar para baixo. E permaneceu exatamente a mesma fórmula. Por que, professor? Porque fórmulas contendo referências absolutas permanecem iguais. Vamos edificar? Olha lá, era cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1, tinha referência absoluta. Aí eu cliquei na alça de preenchimento e arrastei para baixo e a fórmula que apareceu foi cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1. Provando que fórmulas com referências absolutas não se alteram na cópia e também não se alteram quando tu clica na alça de preenchimento e arrasta. Bem, fizemos alça de preenchimento.